O PT foi ampliando o leque de alianças que faz no plano nacional ao longo dos anos e hoje tem uma aliança realmente muito grande em número de partidos e em representação, inclusive, dentro do Congresso. O senhor fez uma crítica há não muito tempo sobre a relação atribulada entre o PT e o PMDB. Qual é a sua avaliação hoje sobre essa aliança PT-PMDB? Eu acho que a aliança PT com o PMDB deu governabilidade, capacidade do governo fazer grandes mudanças no país. Portanto, a movimentação da aliança foi positiva. Eu acho que daqui para frente ela tem que ser mais programática, essa aliança. Seja com quem for, com o PMDB, com o PSDB, com o PSDB. O senhor sabe que não será, né? Depende dos sujeitos políticos que estão dedicados a isso. Eu acho que a vontade política do partido, agora, para as próximas eleições, tem que ser exercida nesse sentido. E é isso que eu falo, e é isso que eu falo, de uma função do partido retomar a sua função de sujeito organizador, de sujeito produtor de políticas. Ela era como hoje? Ela era menos programática? Era o quê? Ela era uma aliança de estabilização das vitórias e de início das mudanças que o país sofreu nesse período. E foi altamente positivo. Os resultados estão aí. Não é de graça que o presidente Lula se reelegeu e a Dilma também. E o Brasil progrediu muito nesse período. Isso até os empresários reconhecem. Agora, nós temos que partir para uma outra etapa. Eu acho que o programa que um governo de esquerda, ou de centro-esquerda, mais propriamente, deve implementar no próximo período, deve ser um novo programa. E esse novo programa exige alianças mais definidas, mais programáticas e uma bancada mais unificada no Congresso Nacional. Nós precisamos ter alianças mais programáticas. Se vai ser o presidente Temer o vício ou não, eu não sei. É uma coisa que o PMDB tem que examinar. Agora, eu acho que o meu partido, veja, eu estou diferenciando a função que tem o partido e que tem a função do candidato. O partido deve colocar pontos claros na próxima aliança e obrigações programáticas para os partidos cumprirem. Aliás, eu sou a favor que, antes de se compor uma relação com o PMDB, se compõe uma aliança entre a esquerda, entre os partidos de esquerda. PT, PCdoB, PSB. Como seriam as fases dessa aliança, então? Primeiro, PT iria procurar os partidos aliados históricos, é isso? O PT devia chamar a discussão de um programa comum. Mas hoje, a esta altura, falta cerca de um ano para a eleição do ano que vem, um pouquinho mais só. O senhor diria que a embocadura é mais para repetir a atual aliança e a atual chapa, ou ainda está no campo das probabilidades? Eu acho que está no campo das probabilidades, Fernando. E vai depender muito do influxo, do impacto que tiver este processo de eleição direta do PT na nova direção do partido. De como ela vai se comportar. Que tipo de preliminares ela vai colocar para uma aliança. E qual é o tipo de autonomia que o partido vai ter em relação ao próprio candidato. Porque o candidato tem que ter autonomia. O partido tem que se mover de maneira unitária. Até para que o candidato tenha comodidade para organizar o seu espaço político, a sua sustentação, a partir dessa movimentação partidária. Se está no campo ainda das probabilidades, é então, portanto, ainda incerto dizer que será repetida a chapa Dilma Temer. Por enquanto. É, eu acho que é cedo para dizer isso. É cedo. Eu acho que até para o próprio PMDB, que tem definições internas para tomar também em relação ao seu futuro, que a gente não tem nenhuma capacidade de interferência.